MENSAGEM DIÁRIA TÍTULO DA MENSAGEM A CURA E O PERDÃO DO PASSADO PARTE 2 Em todo o sistema universal da criação, o ser humano sempre foi um elemento de estudo e de análise espiritual, a fim de conseguir perceber a capacidade que a consciência terrestre tem para poder compreender e poder viver a vida do Espírito com base nas suas experiências, sentimentos e sentidos. Neste século XXI, quando a humanidade afirma que o avanço do ser humano está na ciência e na tecnologia e que tudo isso moderniza o mundo, dentro da consciência terrestre gerou-se uma miragem e uma ilusão de algo que não é real. Todo esse movimento científico e moderno fez aumentar o poder destrutivo da raça para com os reinos da natureza e a criação, na busca de um suposto benefício global que é impulsionado pelo trabalho de milhões de pessoas, mas que é aproveitado por poucos através dos sistemas de vida. Todos esses fatores, somados à violência e à transgressão por parte dos seres humanos para com o planeta e a sua manifestação natural, fecharam as portas das consciências para poder prestar atenção e perceber a realidade. O esforço de muito poucos para tentar proteger o planeta da contaminação e das transgressões dos seres humanos para com as leis da natureza parece ser insuficiente. Diante desse cenário global, onde reina a ambição por mais poder e por tirar maior proveito dos recursos do planeta, a Terra, como um todo, se prepara para viver o seu grande parto e para purificar e limpar, através dele, tudo o que a aprisiona. Isso é parte de um movimento universal que ocorre após certa quantidade de milhões de anos. O planeta foi escolhido e preparado pelos grandes devas e anjos do universo para receber a atual civilização, que dentro da lei da vida deveria estar em comunhão com todos os reinos, mas os efeitos da invasão e da exploração do ser humano para com os recursos do planeta o distanciaram do propósito interior da sua existência. A esta escola de amor e de perdão que a Terra representa foram enviadas centenas de consciências com uma condição espiritual primitiva as quais receberiam a graça de evoluir dentro de um contexto como é o da Terra para aprender a despertar o amor e o perdão como meios para poder viver a tão esperada cura espiritual. Por essa razão, este planeta, belíssimamente criado por Deus, ofereceu-se em sua humilde, em sua humildade e seu silêncio para acolher e conter espíritos cheios de erros e de faltas, espíritos de outras estrelas, como os que constituem a humanidade atual, os quais, despertando para o seu propósito divino, pudessem viver a redenção para começar a transitar pela reabilitação. Atualmente, a Terra continua sendo esta paciente morada que uma vez e outra vez oferece-se para receber espíritos de outras estrelas, consciências muito necessitadas de amor e de perdão. Mas através dos tempos, muitos se esqueceram de que esta escola do planeta, que também foi vivida por Cristo, tem sua base espiritual fundamentada na experiência do amor. Por isso, a maioria voltou a cometer os mesmos erros ou erros semelhantes que levam as consciências a um estado de precariedade espiritual. Por esse motivo, a hierarquia espiritual se aproxima de tempos em tempos, para poder ensinar aos seres humanos o caminho de retorno à casa do Pai e que eles possam tomar consciência da existência de uma união sincera e verdadeira com a criação, sem necessidade de transgredi-la. Chegou a hora de curar e de perdoar o passado. E para isso, os seres humanos deverão reconhecer as suas faltas para aprender a corrigi-las e assim, obter novamente a graça de poder viver em Deus, cumprindo de maneira consciente cada um dos seus designos. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os. Sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Abençoa-os. Abençoa-os. O que é isso?